Muitos candidatos estão me perguntando se existe o risco da prova do AB ser adiada, e eu entendo que não. Por quê? Primeiro, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, as chuvas torrenciais, vai impactar somente o Rio Grande do Sul. Com certeza, a prova para o Rio Grande do Sul vai ser adiada porque é materialmente impossível aplicá-la para os candidatos de lá. E isso não impacta no restante do Brasil. Ah, mas o concurso nacional unificado foi adiado. Foi porque é um concurso, disputa de vagas. No exame de ordem não há disputa de vagas. Então, o exame de ordem pode-se adiar sim à prova para o Rio Grande do Sul, deve inclusive adiar para o Rio Grande do Sul, para os demais localidades do Brasil não precisa, não há nenhum motivo para isso nas demais localidades. E quanto à anulação de hoje, extemporânea, da questão do saque, que nós brigamos bastante e conseguimos essa anulação, os candidatos só têm 13 dias, está se cogitando aí de adiar a prova por causa desses candidatos. A banca não vai fazer isso. Eu não tenho a menor expectativa em relação a isso. Até porque adiar a prova implica em custo. E aplicar o custo de forma nacional não vão assumir isso. Realmente, 13 dias é muito pouco, mas para gerar uma anulação, um adiamento da prova toda, se fosse adiar, já faria isso no próprio ato da anulação da questão. Não foi feito, não vai acontecer. Então, para os candidatos do Rio Grande do Sul, sim, essa prova vai ser adiada, não tem como não adiar. Para os candidatos restritos do Brasil, estudem, porque a prova vai ser na data que está marcada.